É a maior putaria que eu já vi! Esse é o jogo de lifecode neste mês de março de 2018 Vamos falar sobre esses jogos Eu já vou falando que são horríveis E ai Lucas Vamos embora Primeiramente vai ser esse jogo ai, quer dizer, que jogo né, que jogar, eu fico até sem palavras de dizer. Esse mês, não só esse mês né, como os outros meses né, já passou e está muito ruim velho, os jogos da Game of Gold, já foi muito melhor, já foi muito melhor, eu reparei que isso começou a ficar desse jeito, ruim assim, depois daquele Game Pass velho, eu já imaginei né, que ia acontecer isso né, que é a Microsoft, que é que os outros assinam aquilo lá né, pra ganhar mais dinheiro né velho, porque você pode reparar velho, depois que apareceu aquele bendito game, bendito não, maldito né, porque eu não assino isso daí velho, 30 reais por mês, já acho caro, depois que apareceu isso daí ó, só foi piorando, todo mês, só jogo ruim, esse mês velho, acho que é o pior de todos, velho, os jogos são tão ruins, que eu nunca vi isso de novo, que eu vou falar desses jogos, que eu nem nego o nome, acho que só de um só, que se chama, acho que é Superhot, que parece nome de site pornô, É isso aí velho, tá complicado, os jogos da PSN que antigamente era ruim, hoje em dia tá mil vezes melhor, mil vezes melhor, já não sei quantos meses já, que deram vários jogos bons lá na Plus, já, Anti-Undal, Just Cause 3, entre outros velho, e, agora acho que vão, já, só porque eu ter falado o Play, já vão falar, ó, esse cara é fanboy, e se você estiver falando isso velho, já sabe né, Vai tomar no cu! É o que eu ia falar também, aqui a gente não é fanboy de nada não, porque assim, ninguém patrocina a gente em nada, e, assim, eu tenho Xbox, por causa de, que eu quis, Porque eu já tive o 360, e quis comprar o One, porque a maioria dos amigos meus tem, mas, sinceramente, Xbox tá me decepcionando, é, muita palhaçada, não pode fazer stream pro YouTube, é, e outras coisas também, umas travadas, Parece sendo que, o, o vírus, que tava vindo naquele Xbox X lá, tá vindo nesse aqui, porque esses tempos atrás, o meu amigo Eduardo falou que deu aquele... Aquele load oculto que os cara fica inventando. Foi mesmo, jogar no Rainbow Six. Não, essa não é a primeira não, viu? A segunda vez já aconteceu isso daí. E não acontecia isso. Oh, what the fuck? Véi, eu não sei, parece que cada vez que a Microsoft manda uma atualização para o Xbox, piora Teve uma época que estava redondinho, a dashboard estava boa Aí agora parece que, principalmente essa atualização desse mês agora de fevereiro, parece que ficou meio bugado Então, e pior que a gente é obrigado a atualizar, porque senão não joga online Se pudesse pelo menos voltar para a atualização anterior, que estava melhor, mas eles não deixam Você é obrigado a atualizar, ou você atualiza ou você não joga online É essa a regra do negócio, entendeu? Então, se a Microsoft não correr atrás, sinceramente, eu como consumidor, não como fanboy Porque eu não sou fanboy de nada, porque ninguém me patrocina De novo falando isso O próximo, se lançar o Playstation 5, eu vou comprar Playstation Ah, se não, provavelmente, né, velho, porque... Pro Playstation 5, eu vou comprar o 4 ainda Mas se lançar o Playstation 5, eu compro o Playstation 5 Eu não compro mais Xbox O Xbox já foi bom no 360 Eu tive momentos muito bons no 360 Comprei o One, achando que a minha experiência ia ficar boa Mas só decepção, só, sinceramente Ah, eu tenho o Playstation 4 e eu não, nossa, velho, não fico só com o Xbox One, não Porque, velho, foram os exclusivos do Playstation 4, que é mil vezes melhor, né, velho O Xbox, lá no 360, tinha os exclusivos da hora, o Alan Wake Tem o Gears, lá o Halo Eu acho legal o Gears, mas o Halo eu não sou muito fã, não Mas, velho, eu pensei, né, o Microsoft, acho que quando, agora, na época, né, lançou o Xbox One Acho que eles vão, né, trabalhar com o mais exclusivo, né, que eles viram No Playstation 3, né, que tinha vários exclusivos lá, o Uncharted, o The Last of Us Pensei, pô, acho que agora, né, eles viram lá e vão aprender Vão lançar o mundo exclusivo, velho, nada E ainda agora, velho, nem exclusivo tem mais, porque tem pra PC Então, tipo, não tem necessidade de ter um Xbox Você joga os exclusivos lá, Forza, Gears, tudo no PC Então, tipo, se você vai comprar um Xbox, é só por, tipo, por ser prático, né Porque o PC você tem que estar gastando lá, montando, isso e aquilo E porque você gosta de jogar no videogame, né Eu gosto de jogar no videogame, não gosto de jogar no computador, não, mas Se fosse hoje em dia, né, eu não compraria o Xbox, não Só teria meu Playstation, mesmo Porque, nossa, eu comprei o Xbox primeiro, porque ele era mais barato também, né, que o Playstation Mas no começo eu tava gostando, velho, mas Foi de poesia, umas coisas foram piorando, outras melhorando E, sei lá, velho, eu não vejo o Xbox Tipo, uma nova geração de Xbox, não, velho Falta o programa, acho que vai ter, mas eu Eu Não vejo, assim Um Xbox Uhum A Microsoft continuar assim Ela não adianta ficar reclamando que o Playstation tá vendendo mais Playstation é Playstation, Playstation sempre foi pra jogar E outra coisa O que tá... O que... Como eu posso dizer? No começo, o que mais manchou também a imagem da Microsoft Foi aquelas histórias de não poder emprestar jogo De ter que... A Microsoft tá... Sempre tá conectado lá Sempre tá conectado à internet Isso já foi... Já foi amantado já Mas aí depois correram atrás Mas só decepção É notícia de travamento Com tanto Xbox de 3.800 reais Cancelamento de jogo, velho Tinha um jogo que você quer lançar, Lucas Que chamava Scalebound Muito bom, velho Acho que ia ser muito, muito bom Pelas gameplay que estavam mostrando Mas o que aconteceu? Foi lá Cancelou Ah, é foda, né Ó, ó Pra você ter noção O único jogo que eu tô esperando, assim Exclusivo Que... Né Exclusivo Que a gente fala que não é, né Que ele sai com a PC É o State of Decay 2, velho É o único Agora, ó o Playstation esse ano God of War É... Days Gone É... Homem-Aranha Teve Shadow of the Colossus Velho, olha isso Fora os... Mais pra frente Dessa of Us 2 E algum que a gente não sabe Os remakes que teve de Crash Provavelmente vai vir Spyro também Então... É, o Crash Tão falando que vai sair pro Xbox É... Né Vai Eu vou falar Eu não vejo... Eu não vejo... Crash no Xbox não Não é que não ser fanboy não Mas sei lá, velho Sempre Joguei Crash no Playstation Jogar Crash no Xbox Eu acho meio esquisito Não é querer ser fanboy É a minha opinião Entendeu? Então, aí tem esse negócio De mídia descascando Ixi... Sim, o meu... O meu GTA e meu Battlefield 1 Não descascou Mas ele tava com uns problemas aí de... De... Na hora de ler Pra dar o boot Tinha que tirar e colocar o disco de novo E não é um leitor do videogame não Porque é só... Esses dois GTA e o Battlefield Era problema na mídia Tive que lavar o... Tive que lavar com detergente, velho Eu tive que lavar com detergente pra funcionar Olha, faz tempo que a gente tá querendo fazer esse vídeo Assim... Ah, esse vídeo não é sendo fanboy Só pra lembrar Aham Porque eu já falei que não Ninguém tá patrocinando Esse vídeo apareceu Não, eu quando... Eu, Lucas É... Porque tem outros canais aí também Que falam da Microsoft Que eu acho que é meio fanboy Só que eu não vou... Não posso dizer também Porque eu não... É... Não vamos anunciar... Não Mas assim... Tem uns canais que é fanboy sim Fica super bem da Xbox Mas sinceramente Eu como consumidor Se a Microsoft continuar desse jeito Pode... Pode continuar fazendo isso Porque Xbox cancela E se depender de mim pra ganhar dinheiro E lançar um próximo Xbox Se continuar desse jeito Com esse aqui Principalmente O meu próximo videogame não vai ser Xbox Isso eu já vou dizendo Vai ser... Se lançar Play 5 Eu vou comprar Play 5 Isso é sinceramente É o que eu tô falando Então... É... Porque... Eles tem que correr atrás Igual o Playstation O Playstation Dá pra você fazer Captura de vídeo De uma hora De uma hora Uma hora De editar Fazer as coisas Véi Gravar com a voz Fazer o bate-papo Fazer stream pro YouTube Lógico Eles tem o Mixer A gente não vai meter o pau no Mixer Eu já fiz stream pro YouTube O YouTube tem um delay Praticamente quase 10 segundos O Mixer É praticamente instantâneo Não tem muito delay Então... Isso nessa parte é bom Só que... O... O YouTube É a ferramenta que... De vídeo Que domina Dominou Entendeu? Então não tem como Os caras querem... É, tem o Twitch também Que é bom Mas... Sei lá, velho Eu acho o YouTube Assim... Melhor Eu... 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 Eu precisaria e queria Que fosse já direto Entendeu? Seria melhor É, igual o Playstation O Playstation é facinho, velho Você vai lá Aperta o botão share ali Coloca lá Transmitir Escolhe a plataforma que você quer Que tem Twitch YouTube E as coisas E... Já era, velho Escolhe a resolução que você quer transmitir Começa É facinho, velho A mesma coisa de gravar o vídeo também Entendeu? Você gravar lá Você aperta duas vezes o share Começa a iniciar Você grava, velho E eu acho que devia ter a mesma coisa Aqui no Xbox tem Mas é 10 minutos, velho Você vai gravar 10 minutos do quê? Fora que nem dá pra você gravar o vídeo, velho Você tem que... Você grava o vídeo, mas Não dá pra gravar a voz Você tem que ir por por cima E fica meio esquisito, né? É... E vai querer gravar 10 minutos? 5? É... Jogar um futebol? Não, 10 minutos... Não, 10 minutos... Sem prorrogação, sem pente, sem nada Não, 10 minutos você vai ficar pra GTA lá E tem que ficar fazendo em várias partes Vai fazer um Heist lá Parte 1, 2, 3, 4... Tá, isso é Xbox Então... O fundamento do Xbox não é gravar vídeo Não é fazer live É assistir TV Igual eles anunciaram desde o começo É, porque eu acho muito difícil Então, eu acho muito difícil Eles colocavam pra transmitir no YouTube Agora que eu tenho o Mixer, né? E é da Microsoft, né? Então... Eu acho muito... Bem difícil eles colocaram Mas eu, na minha opinião, eles deviam colocar, né? Pra agradar os outros, né? É... Acho que já seria uma coisa bem da hora, velho Tipo, lá no Playstation dá pra você compartilhar coisa no Facebook Captura de tela, as coisas Essas coisas não dá pra fazer, né? Ah, aqui no Xbox É... É o que eu tô falando pra você Quer dizer, que a gente sempre falou A gente conversou sobre isso Mas agora a gente tá fazendo um vídeo, entendeu? É, porque é igual eu falo Quando tem coisa ruim pra falar Eu falo Quando tem coisa boa pra falar Eu falo Uma coisa que eu acho bom no Xbox É pra fazer download de jogo Isso eu gosto Lá no Play, né? Não é horrível Igual muita gente fala, né? Muitos fanboys falam Mas também, sim Não chega a ser tão bom Como na live, né? Apesar que tem... Às vezes ela fica meio ruimzinha pra baixar Mas não Todo dia Mas esse negócio também de PSN Ficar caindo todo dia Isso é coisa de fanboy, velho Porque eu tenho aqui o Playstation E conecto lá na PSN Não fica caindo não, velho E Playstation é muito mais pessoa do que Xbox Muito mais pessoa Ah, sim, né? Porque tem mais vendas, né? 70 milhões, eu acho que já tá E o Xbox não tá na base dos 40, eu acho Aí é foda É esses negócios Se eles vão correr atrás Não adianta ele ficar chorando Pro segundo lugar Entendeu? É, sim Olha lá Olha lá Se ficar em segundo Do jeito que tá indo Daqui a pouco O Nintendo Switch Lá Que é o novo da Nintendo Lá passa, velho Entendeu? Então isso tá aí Beleza É plágio? Não Porque você fazer um negócio Que agrava os seus públicos Não é plágio Porque se fosse assim Smart TV então De várias marcas aí Ia ficar Ia falar Pô Quem inventou Smart TV Numa tal Marca Agora a outra não pode usar? Não Nada a ver Se o streamer pro YouTube Tem no Playstation Faça no Xbox também Não tem nada a ver Esse negócio de querer Não é plágio Não é querer imitar É Você É Seria bom Seria muito bom Se tivesse isso Gravar vídeo uma hora Né Coisas que Seria muito Né Então Então é isso Que a gente queria falar E se tiver Bastante visualização Eu agradeço E agora Eu preciso de mil inscritos Eu quero o recorde de mil inscritos Que agora Pra ganhar dinheiro Tem que ser mil inscritos Mudou a regra do YouTube E é isso Que eu queria falar O YouTube também Tá fechando o cerco Pra quem é canal pequeno Mas eu agradeço Meus 440 Espero chegar nos mil Nos 10 mil Nos 100 mil Num mil E tamo aí Eduardo Você quer falar alguma coisa Sim Sim Então galera Não Pense que a gente é fanboy A gente só tá fazendo Crítica Porque É necessário fazer Porque o Xbox Desse jeito Infelizmente Eu acho que Essa aqui vai ser a última geração Se continuar desse jeito Pelo menos Na minha opinião É isso daí Se você gostou Deixa seu like Se você for fanboy Você já sabe Muito bem Podem ir pra casa Tomar café com leite Se quiser ser fanboy Ficar discutindo Aí pode ficar à vontade Também Porque É o que eu falei A gente Aqui A gente não tá ganhando Dinheiro de ninguém Aqui não é patrocinado Por ninguém Aqui é um canal Entretenimento Eu quero crescer No YouTube Não 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 tô pensando Ficar rico ainda Porque Não é fácil No YouTube Todo mundo pensa Que nossa Tem uns canal grande Aí que pensa Que é fácil Não é É fácil Pra quem é grande Mas pra quem é pequeno Eu faço uns vídeos Docente E às vezes Não pega nem Nem sem visualização Sabe Não sei se eu Não sei se eu Eu tô Errada Não sei Mas eu acho Que é o que domina Todo mundo Aí O pequeno É difícil Crescer O YouTube Virou uma Verdadeira É lota de lixo Né Como você virou Poucas coisas Tão Tão Boas Já foi bom Hoje não tá muito legal Não Canal grande Cresce Perde a qualidade Então Eu Sinceramente Teve canais Pra assistir Que agora Não assisto mais Porque não dá Não tá Não tá dando Pra assistir Não tem a mesma Qualidade Parece que Começou a ficar rico Começou a ter patrocino Parece que Perdeu a qualidade Entendeu Eu tô aí Espero chegar No Vários Vários inscritos Várias Minha geração Tomara que meu vídeo Ele fica Ficamoso Vamos tentar Mas é isso É o que eu tô Vou repetir Eu não sou um fanboy Gosto de videogame É porque Se a gente Fosse fanboy Do playstation Pelo menos Eu não teria Teria só Xbox Então Tipo Eu tenho Xbox E tenho Playstation Eu não sou fanboy Mas é isso E Tamo aí Muito obrigado Os meus 440 inscritos E Muito obrigado Você Eduardo Quer falar alguma coisa Quer se despedir É É aquilo lá Mesmo que eu falei Né É Mas É isso aí Galera Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Para eles verem Isso aí Valeu Também Se quiser bater um papo Pode comentar nos comentários Que eu vou responder todo mundo É E Também criar um grupo De whatsapp Estou vendo também Se der tudo certo A gente cria sim Se vocês quiserem Grupo de whatsapp Vocês mandam nos comentários Que a gente Pode até criar Colocar todo mundo Até o Eduardo Também O Eduardo Eu acho É Brincando Que a vida não é fácil Celular quebra Também É Pra notar Mas Tá aí A gente Dá um jeito Dá um jeito em tudo Nossa Só não dá pra Infelizmente Tudo nessa vida A gente dá um jeito Não tem jeito pra morte Mas tudo bem É O vídeo já ficou um pouco longo Foi todo Sim É Não pode dizer Não pode expressar Já tem Nada de roteiro Nada de roteiro Só Natural mesmo O caso Ficou uma gaguejação Mas Ficou tudo normal E Não desabafou Com a ideia E Também Estamos querendo E comente aí O que você está achando Sobre o Xbox Atualmente Se você gosta mais de um Gosta mais de outro Ah Também Se quiser Dar alguma Suggestão Do que você queria No Xbox Além disso Que nós falamos aqui Pode falar A gente Tá nos abertos Pra Pra Como eu posso dizer Ah Pra conversar Pra bater um passo E E Vai trocar uma ideia Entendeu É Isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu Deixe seu like Se inscreva Obrigado É nóis Até a próxima Vídeo Falou Falou